Aí você olha e você continua a precisar fazer Você tem um lugar pra fazer Sem nenhuma regra, é o Facebook Ele tá certo, Gabriel, qualquer coisa a gente solta lá no Facebook É o Facebook É terra de ninguém Aliás, cara, o Facebook é tão louco Porque é Trump falando o que quer Não sei quem falou o que quer E vai falar com o Facebook e vai falar assim Nós não vamos proibir a liberdade Não, e tão usando a minha foto aí na rede do Zuckerberg Pra divulgar até Ó, deixa eu te chamar Deixa eu usar esse print aqui Eu também, cara, tô usando coisa minha Me mandaram essa foto aqui Deixa eu transmitir aí pra você, Tejado Me mandaram no Instagram essa foto aqui Que tão usando foto nossa aí pros anúncios de É, de propaganda Deixa eu só abrir a foto aqui, peraí, Tejado Eita, eu conheci Nossa, eu tô perdido nesse novo álbum aqui do iPhone Ah lá, põe aí na tela, Tejado Olha isso aí, ó Esse tal de Special Offers aí, ó Tá usando meu Thumbnail O nosso também deu do vídeo Pra vender iPhone iPhone 11 Pro 1.95 euro 1.95 euro Mas que palhaçada é essa? Já não basta usando a nossa foto Ainda tá fazendo uma dessa? A minha usaram aquela garrafinha que não cai Que ela tem aquela ventosa, sabe? Sei Então tem uma loja aqui do Brasil E você viu que a minha mão tá grande Ele tá parecendo geleia, né? Fazendo... O bagulho vai até lá É, então é isso, Danete É, isso que eu não usava o seu vídeo do H1 Pra vender no Mercado Livre, né? Deve ter vendido muito E o processinho chega como? Ó, se algum advogado souber aí E quiser processar os caras aí A gente tá à disposição, tá? Vamos ganhar algum dinheiro aí Porque tá difícil Obrigado